Fez a finta, a bola sobrando com a batida da camisa número 5, a Manu vai pela linha de fundo. Perde, boa oportunidade. Zara Papel colocou a bola no meio, a bola passou por todo o ataque do time do Grêmio, vai ficando com a Gigi. Fez a carga, a Martins, pra recuperar o cruzamento na área, saiu Julinha em dois tempos, fez a defesa. Cruzamento na área, vai sobrando com a Clara, batida por cima do gol. Tenta, torcendo, escolhendo o novo favorito. E aí vem a tentativa do Grêmio, na batida, Julinha fez a defesa. A batida da Laura veio de longe. Autorizada Gigi. Partiu pra jogar a bola na área. Vem o desvio de cabeça, Nath! Respetável! Encontrou a Mika, tem espaço, a tentativa do chute, a bola nas mãos da goleira Nath. Tranquila, tranquila. E agora a recuperação do Internacional, vem com a Stéfani na tentativa da batida nas mãos da goleira Nath. Tranquila, tranquila. A linha de ataque da equipe do Internacional, tentando um ar novo, uma movimentação nova para as finalizações do Inter, que teve mais volume de jogo, mas não concluiu em gol. O Grêmio tenta sair no contra-ataque, mas encontra dificuldade na marcação. E vem mais uma vez o Inter. Tentativa da Mika, abertura com a Clara. Tem a jogada pelo lado direito. Fez a finta, olhou, prendeu, fez o giro. Tenta continuar com a jogada. A bola vai saindo pela linha de fundo, é escanteio, escanteio. A favor das coloradas. E aí, esse duelo que a gente fala aí de Inter e Grêmio, o Inter é o atual campeão gaúcho. Ganhou agora, nesse último final de semana, nos pênaltis do próprio Grêmio. Então, mais um título aí, tricampeonato gaúcho do Inter após vencer a equipe do Grêmio. Vai ter agora a falta para movimentar a Gigi? Isso no principal. Fez o cruzamento, a bola de cabeça! Gol! Gol! Do Internacional! A jogada de escanteio da Gigi. Tenta sair jogando, quando o Thiago Luiz Escarasca te apita. Aponta o centro do gramado, dá fim à emoção e dá início à festa colorada. As gurias coloradas estão on. As gurias coloradas chegaram lá. Vitória por um a zero. Sarinha, a artilheira que fez a festa para garantir a classificação e colocar o Inter na final. Internacional e Centro Olímpico vão decidir. A outilheira que fez a festa para garantir a festa colorada. Flamado, a recidênciação e encaminhada. A растilheira que fez a festa para garantir a festa colorada. Transcrição e Legendas Pedro Negri